5, 4, 3, 2, 1 Sabe que tu és a flor mais bonita do jardim A essência mais pura daqui, a minha paz É, meu amor, a pontinha que a gente pegou Estão apaixonados? 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 Mãe, pai, resolvi que eu quero ter um irmãozinho Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina 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 Papai bobão Papai bobão É Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Peraí, vocês ouviram? É o som do pozinho mágico se espalhando pelo ar A princesa encantada tá chegando Ah, que fofa É a nossa princesinha Por um instante minha vida Se fez mais bonita Quando você chegou Quando você chegou Lá onde existe Ela é perfeita Ela é perfeita A gente tem sorte De encontrar amor Eu só vim pra dizer Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um anjo Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Oh, Pumba Oh, Pumba Veja só o filhotinho É a carinha do papai A casa que tem Mas flores é dela Lá onde o sol Eu estarei com você Em todos os passos que tem Desenha sombras pela janela Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Quem é a poderosa? Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa Por um instante minha vida Se fez mais bonita Quando você chegou Coisa mais linda Vai ser meu melhor amigo Pra sempre, não vai? Eu prometo Pode contar comigo sempre Eu te amo, Pai Música 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 Tchau.